O Becri caiu um bocadinho só, mas alinhado aí no R$1,00 por cota, já mostrando que os fundos de papéis, o próprio Bari 0,90, o Becri aí R$1,00, a gente vai falar de outros aí pela frente, mas mostrando que os fundos de papéis, olha, está começando a reestabilizar os dividendos, vamos lembrar daquele detalhe, não esperem rendimentos muito elevados para os fundos de papéis, mas também aqueles patamares que nós vimos ali, outubro, novembro, parece que ficou para trás mesmo, de maneira definitiva, está certo? Daqui a pouco a gente vai falar inclusive dos fundos da Quineia, que são o principal termômetro aí, pelo seu modelo de distribuição, é o principal termômetro aí, tá? O Habitat, H-A-B-T-11, R$1,18, aí começa aquilo que eu falei para vocês, na minha opinião, começa a voltar os fundos de papéis, então o Habitat já R$1,18, isso aí já é o primeiro gatilho que os fundos de papéis, estão realmente voltando seus pagos, não dá para esperar o Habitat pagando R$2,00 por cota, mas também não dá para ficar muito abaixo de R$1,00, justamente pelo seu formato de carteira, um produto mais high yield. KNP, esse é o que as pessoas mais usam como referência, R$1,00 por cota, R$1,00 por cota. De novo, quero voltar a reforçar com vocês, claramente, a inflação voltando para o campo positivo, os primeiros fundos a sentirem esse efeito são justamente os fundos da Quineia. KNSC104, por que ele pagou mais, Baroni? Porque o KNSC tem um pouquinho de CDI, então como ele também tem um cupom parecido com o KNIP e também tem CDI, ele acabou pagando um pouquinho mais, não tanto quanto o high yield, mas também mais do que o KNIP. URCA, o RPR11, assim como eu falei lá de Habitat, os fundos voltando a patamares de rendimentos mais elevados, R$1,25, o RPR11, R$1,25. VRTA, R$1,00, voltando aí para um patamar bem interessante para um fundo com característica mais de high grade. Os fundos high grade, se segurando nesse patamar de R$0,90, R$1,00 por cota, os fundos mais high yield indo lá brincar com R$1,25 ou R$1,30, é esse o cenário base que a gente deve esperar aí para esse primeiro semestre. R$0,96 para o XPCI, mesma coisa que eu acabei de falar do Veritar. O XPCI é um fundo com característica mais high grade, já no R$0,96, tinha caído, tinha apanhado muito, mas está aí se segurando. VGHF, bem lembrado, Felipe, R$0,10. Deu uma melhoradinha também, mostrando aí que os hedge funds estão conseguindo, olha aquilo que eu falei, os fofes sofreram mais em períodos mais de baixo de ciclo, o VGHF, assim como os outros hedge funds, ao que parece, ao que parece, ainda é cedo concluir, mas está caminhando para conseguir fechar o ciclo aí, passando bem, mostrando por que que chama hedge fund, ou seja, ele está te protegendo, está certo? Bom, deixa eu ver aqui, alguém tem um testar e zero... Música 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 Música